Chegamos no game, meu rabar é impossível Faz por todo lado que ele bega confundível Já não falo muito porque a net é tão sensível E eu que sou diva demais, velho, para descer de nível Então basta, afasta, esse papo não encaixa Não fica a pancos da forma que a minha data racha Porque em qualquer vibe sabem que a Kelly encaixa Vocês já vim a matar quando nós abrimos a garrafa Queres falar do que? Beba, I got it too Queres fingir que não vês? I got it too Hits atrás de hits, ain't muito true I got it too, yeah, we got it too Vapos que a minha sisse, yeah, we got it too E que eu não vos disse, yeah, we got it too Hits atrás de hits, yeah, we got it too Yeah, we got it too, we got it too Monsta! Nós são no porta, bitches ao louva Culpa é do mapa, isso não é na loja Se o vierem com entregas, please não encostem Me assistem dia demais pra ligar pra postão Nada aqui foi por sorte ou veio do papoito Porque tá quase o cachê do papoito numa noite Então liga o pisca, encosta, controla Só tu fala barato é que fala mesmo de borla And you gon' stop! Queres falar do que? Beba, I got it too Queres fingir que não vês? I got it too E que eu não vos disse, yeah, we got it too E que eu não vos disse, yeah, we got it too E que eu não vos disse, yeah, we got it too E que eu não vos disse, yeah, we got it too E que eu não vos disse, yeah, we got it too E que eu não vos disse, yeah, we got it too E que eu não vos disse, yeah, we got it too Queres falar do que? Beba, I got it too Queres falar do que? Beba, I got it too Queres fingir que não vês? I got it too E que eu não vos disse, yeah, we got it too Yeah, we got it too Hits atrás de hits, yeah, we got it too We got it too Yeah, we got it too, nigga, yeah, we got it too Yo, what's up, Kelly? What's poppin'? A gente não fala muito, a gente faz acontecer Yeah, you know Carly, what's up? DJ, you want? What's up? What's good? Só podia ser o Theo no beat Yeah, we got it too Yeah, we got it, Kelly Na marca, DJ, sem muita demora Shoot Mixtapes do Momento Nova escola Vai